Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC, um programa do nosso programa de estudos pós-graduados de História da Ciência da PUC São Paulo, que fica no campus Marquês de Paranaguá, do outro lado da cidade, o pessoal conhece mais a Monte Alegre, mas a PUC ali pertinho da Praça Roosevelt tem uma pequena ilha, hoje eu vi no rádio até que estão querendo transformar ali num parque, porque tem um terreno ali com árvores muito bonitas, a PUC já é um espaço privilegiado, área de exatas, aonde nós temos o nosso grupo de estudos, grupo de pesquisa em História da Ciência, inclusive com uma biblioteca virtual, uma biblioteca digital, com muitos textos, manuscritos, estudos muito antigos, que a gente disponibiliza aos nossos pesquisadores através da tecnologia. E falando em tecnologia, a gente gosta aqui no Nova Estela de buscar uma reflexão sobre a origem dessa tecnologia, que na verdade é a origem da ciência moderna e que, para ser entendida, compreendida, precisa retroceder no tempo, avançar para o outro sentido, em vez de avançar para o futuro, avançar para o passado, para que a gente possa voltar para o futuro, talvez com uma compreensão, um entendimento melhor de onde viemos e para onde vamos. Temos hoje aqui um convidado especialíssimo, um convidado até diferenciado, o professor Alexandre Leone, doutor pela USP, ele é pós-doutorando atualmente pela FAPESP, lá na USP, e no Centro de Estudos Judaicos, e que também é rabino, hoje em dia nós estamos abrindo aqui na PUC a Cátedra de Cultura Judaica, lá sugiro a todo mundo visitá-la ao site da PUC, descer um pouquinho lá embaixo, vai achar a janelinha amarelinha bonitinha, CCJ, em letras hebraicas, muito bonitas, é a Cátedra da Cultura Judaica, que foi criada há pouco tempo e que já está preparando cursos, concurso, bolsas, esperamos em breve ter o nosso querido convidado, o professor Leone e Rabino, para participar de atividades da Cátedra, ele já veio até no primeiro convênio que nós assinamos, ele já estava presente, e hoje nós queremos aproveitar a visita do professor Leone da PUC, para tratar um tema que para mim, como historiador da ciência, é de extrema, extrema importância, porque se hoje, qualquer um que vai se preparar para o vestibular aprende lá a fórmula da velocidade, V igual a V zero, mais AT, a fórmula da velocidade, a forma do espaço, a gente pensa que tudo é tão simples, põe numa maquininha, já tem o resultado, ou liga o carro ver o velocímetro, na verdade, temas como espaço, tempo, os conceitos mais fundamentais da física, como a gente chama hoje em dia, tem raízes que vão muito além da modernidade, vão muito além da renascença, onde a gente era, que renasceu, então estava morto, e na verdade, a gente tem período muito interessante, que o professor Leone, inclusive, já esteve conosco aqui no Nova Estela abordando, a idade média, e não foi só o professor Leone, tivemos o professor Carlos Arthur, nascimento aqui da PUC, que estudou muito a idade média, e hoje, o tema que eu gostaria que o professor Leone abordasse para nós, é justamente um tema, como eu falei, muito caro para mim, como historiador da física, que é o termo que relaciona alguns conceitos muito importantes e que tem uma história de acontecimento, a gente tem uma história também dos conceitos, que é o conceito de infinito, o conceito de vazio, o conceito de lugar, que aparece na tradição judaico, islâmica, num outro viés da história do pensamento, tanto filosófico como científico, e que muitas vezes a gente, nosso grande público, mesmo nosso grande público mais intelectualizado, com mais leitura, desconhece, né? Então, muito bem-vindo, professor Leone, e vamos tentar entender um pouco de onde vem esse debate, qual é o debate em torno do tema do infinito. Olha, José Luiz, muito obrigado pelo convite. O que eu posso fazer aqui é traçar uma trajetória da onde esse debate aconteceu. Não é a única trajetória, mas é uma trajetória bastante importante para os desdobramentos que vieram depois, especialmente a partir do século XVII. Nós vamos começar aqui falando de Maimonides. Filósofo da tradição judaica. Maimonides, ele é uma espécie de divisor de águas na filosofia judaica medieval. E, em vários sentidos, ele é um divisor. Depois da morte dele, a filosofia judaica, que antes era muito fortemente ligada ao mundo islâmico, ela muda o seu epicentro para os países de cultura latina-mediterrânica. Esta mudança, ela vai fazer, inclusive, com que a filosofia que era praticada entre os judeus usando a língua árabe, ela passe a ser feita usando a língua hebraica. Ou seja, entre os séculos XIII, Maimonides morre em 1204, dezembro de 1204, início do século XIII, e daí para frente, até o século XV, e depois também, mas eu estou pegando esse momento com mais detalhe, passa a existir uma filosofia judaica escrita em hebraico. A recepção da obra de Maimonides vai acontecer no meio de uma grande polêmica. Isso, para mim, é a coisa mais interessante que tem, porque eu gosto muito de estudar a tradição de pensamento dentro das polêmicas que vão acontecendo. Por um lado, vai haver a formação de uma narrativa racional, filosófica do judaísmo, que bebe de Maimonides e que muitas vezes mistura Maimonides com Averroes. Averroes é do lado árabe. Era um filósofo árabe, mas que foi traduzido para o hebraico. Aliás, praticamente todos os árabes foram traduzidos para o hebraico nesse momento, entre o século XII e o XIII, há um grande momento de tradução. Alexandre, desculpe interromper, já interrompendo, mas para o nosso telespectador, às vezes, que não está tão versado no assunto, onde é que está acontecendo isso geográfico? Você falou agora do século XII e XIII, então nós vamos lá de 1100, 1200, 1300, um período bem na alta, a Idade Média, ali na Europa. Onde é que está acontecendo isso? É na Europa? É no Oriente? Sim, eu diria para você que o epicentro deste momento se dá na Península Ibérica, em especial na Catalunha. Catalunha? Os Catalunhas já estavam lá fazendo barulho. Sim, os Catalunhas já estavam fazendo barulho. Justo Barcelona, não é? A Provença e Castela, o lado ocidental da Península Ibérica, que é o sul da França, também vão participar disto, mas o epicentro gira em torno de duas cidades. E essas duas cidades, de alguma certa forma, representam duas linhas que estão em confronto. Por um lado, Barcelona, que é, no século XIII, XIV, uma cidade riquíssima, uma cidade comercial, uma cidade onde há uma comunidade judaica e uma academia muito importante. E Gerona, que hoje em dia de carro fica uma hora de distância. Gerona, uma cidade no alto da montanha. Então, uma está no mar, a outra na montanha. Gerona, uma cidade bem menor, uma cidade talvez mais cisuda, onde, nesse período, se centra uma famosa escola de Kabbalah, de mística judaica, que foi conhecida depois como o Círculo de Gerona. Círculo de Gerona. Sim. Que legal. E é... Só para localizar no mapa, quem estiver em Barcelona e for visitar a casa de Salvador, dali na fronteira com a França, em Figueiras, se não me engano. Sim, Figueiras. Daí, no caminho, o trem, se for de trem, pegar o trem lá em Barcelona, que a Europa se anda muito de trem. Infelizmente, no Brasil, parece que nossos trens não estão deslanchando novamente. Estamos aguardando sair os trens do Brasil, ou sair o trem do Brasil. Mas, se você pegar o trem em Barcelona, o trem faz uma parada. Essa parada é exatamente em... Em Gerona. Em Gerona. Eu tive a oportunidade, uma vez, sabendo da história que o professor Alexandre está nos relatando, na volta, eu acabei trocando o meu ticket e tal. Eu desci em Gerona, em vez de seguir, só fazer a parada, para poder conhecer essa área judaica, que realmente é muito grande, muito bonita. E que agora, na época que eu fui, nos anos 80, não estava de moda. Agora, tem todo um projeto da prefeitura de restaurar e manter a ruderia. Já tem um projeto grande. Eu conheci alguém de Gerona, depois, aqui em São Paulo, estava visitando a América Latina, e me contou que aquilo tudo que eu visitei, de uma forma um pouco... E a mesma coisa no pensamento. É interessante. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Gerona e Barcelona, por assim dizer, eles materializam essas duas correntes, a corrente filosófico-aristotélica, que bebe de Maimonides e bebe de Averroes, bastante, cujos... Eu vou dar dois nomes que são grandes representantes dessa corrente, depois de Maimonides, é Gersonides, um cientista medieval, e Moisés Narboni, um Averroísta judeu, e, do lado do misticismo, Azriel de Gerona, lá em Castela, Moisés de León. É a época, inclusive, que vai ser gestado do lado místico. esse famoso livro, que depois se tornou o principal livro da Kabbalah judaica, o Zoar. Então, vamos fazer um parênteses aqui, porque o nosso ouvinte não pode perder essa oportunidade. Então, a gente conhece da tradição judaica, todo mundo conhece, não precisa nem ser teólogo, especialista, a gente tem a Bíblia, que todo mundo conhece, vários textos interpretativos da Bíblia, mas são textos mais antigos. E, de repente, nós estamos em plena Idade Média, estamos em 1100, 1200, como o professor Alexandre nos disse, e surge uma obra muito importante, que é o Zoar. O Zoar é o livro do... Do Esplendor. Do Esplendor. É uma obra extensa e que, nessa época, ela acaba sendo consolidada. Ela é atribuída, até o redator dela seria, você já mencionou, o Moisés de León, de Castela. Sim. E que... Atribui a obra a Shimon Bariochai, um rabino do século II. Exato. Mas eu digo assim, mas ele vive nesse período e ele, então, é o redator. Ele assina, ele fala, está aqui o livro Zoar, que, até hoje, as pessoas podem, pela internet, pesquisar. Existem, claro que a versão completa são vários livros, né? São 24 livros, na verdade. 24 livros, mas que as pessoas encontram em pequenas seleções, né? Aqui no Brasil, em Portugal. Então, tem... É possível conhecer o Zoar. Mas, desculpa, esse parênteses é só para aproveitar a riqueza aqui da nossa interação do programa Novo Estado. Só para, assim, para ser talvez um pouco mais certinho nisso, na época em que Moisés de Leão edita o Zoar, o Zoar não aparece como um livro. Ele aparece em fascículos ao longo de muitos anos. Uau! E ele é chamado de Midrash de Rabishimon. Tá bom? E aparece, inclusive, em versões. Só vai se consolidar enquanto um livro único na versão impressa no século XVI. Mas ele está circulando lá. Assim como está circulando um livro mais antigo, que é o CFD de Sirá, do qual muitos vão fazer comentários. E está circulando também um outro livro chamado Abarrir, que aparece na Provença no final do século XII. Tá bom? Agora, o que eu quero me concentrar é o seguinte. O século XIII e o século XIV são séculos em que está acontecendo uma verdadeira disputa dentro do pensamento judaico entre dois grandes polos de pensamento. Vamos para a temática. Essa disputa, às vezes, chega a ser tão forte que as palavras ficam muito fortes entre eles, há banimentos, há tentativas de banimento da filosofia, e assim vai. Isto não talvez isso teria grande questão para nós se não tivesse aparecido uma escola de pensamento, ou, não sei se eu posso chamar de uma escola, mas uma certa linhagem de pensamento que, de alguma certa forma, vai fazer o meio de campo entre a filosofia e a mística. Essa escola de pensamento tem uma linhagem muito bonita. começa com um cabalista que você mesmo já escreveu sobre ele, Isaac o Cego, cujo principal discípulo, um dos principais discípulos é Azriel de Gerona, que vai escrever muito sobre o infinito, sobre o Ensof, que tem como principal discípulo Moisés Narmanides, Moisés Ben-Narman, o Narmanides, que vai ser partidário de um pensamento de que não se deve rejeitar a filosofia, que vai ter como um dos seus principais discípulos Nissim Geronde, um grande talmudista, e que vai se mudar de Gerona para Barcelona, que vai ter como um dos seus principais discípulos Hasdai Crescas. Hasdai Crescas. 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 Chegamos no Crescas. Chegamos no Crescas. Crescas. No livro que ele escreveu no início do século XV, Or Hashem. Luz de Deus. A luz do eterno. Luz do nome. A luz do nome. Fica mais bonito de falar assim, né? Na tradução francesa recentemente aparecida, ficou Lumière de l'Eternel. A luz do eterno. Porque esse nome é o tetragrama, né? Ele escreve... É um nome impronunciável. Um nome impronunciável. Como diria o Haroldo de Campos, inominável. O inominável. Então, ele, no início do Or Hashem, faz a crítica do Guia dos Perplexos de Maimonides. Nossa! E faz a crítica das 26 proposições que aparecem na segunda parte do Guia. E faz uma crítica assim. Primeiro, ele apresenta, as 26 proposições, apresenta como elas são interpretadas na filosofia da época pelos filósofos da escola averroísta maimonidiana. Em seguida, ele faz a crítica, uma crítica demolidora dessas proposições, que era a forma pelas quais maimonides prova a existência de Deus. Portanto, ele vai solapar as provas maimonidianas que provam a existência do Deus aristotélico, totalmente transcendental. e ele vai se centrar muito na crítica à ideia aristotélica, que Maimonides defende, da impossibilidade do infinito atual. o aristotelismo, o aristotelismo medieval também, tem como uma máxima, quase que uma das suas proposições mais importantes e centrais, a ideia de que não pode haver infinito atual, ou seja, o infinito é só algo no máximo que existe potencialmente. No pensamento, na mente. Pode haver um tempo infinito ou pode haver um número infinito, mas só se for uma progressão e nunca ao mesmo tempo infinito existir enquanto grandeza de forma alguma. esta ideia em Aristóteles está ligada, isso ali é o livro da física de Aristóteles, está fortemente ligada a uma outra noção que é a definição de espaço que Aristóteles faz. É uma definição que para nós é meio estranha, porque nós já estamos tão acostumados a outras formas de ver o espaço, mas basicamente em Aristóteles o espaço que é é a superfície que contém um corpo, mas que não é esse corpo. Então o espaço é definido de forma bidimensional. Ele define de forma bidimensional um corpo tridimensional. A superfície que contém um corpo, mas que não é esse corpo. Seria o que todos os outros corpos dão lugar para esse corpo e formam por assim dizer uma superfície no qual ele se encaixa. Portanto, não há vácuo. Claro, porque só existe espaço se houver coisas no mundo. O espaço é definido em relação a coisa. Basicamente, a ideia Aristotérica de espaço define espaço a partir da existência de um corpo. Se não há corpo, não há espaço. O espaço não pode ser definido em si, sem corpos. Tá bom? Crescas, ele vai, de forma muito elegante, mostrar a racionalidade de se pensar a existência do infinito e, portanto, o mundo não acaba, digamos assim, a realidade não acaba na última esfera daquelas esferas do mundo geocêntrico, da esfera das estrelas. Para o aristotelismo, depois daquela esfera, não há nada. Para Crescas, como ele define o espaço, como as três dimensões imateriais que vão se estendendo infinitamente, o mundo, ainda que finito, ainda que acabando na última esfera, depois disso, o espaço continua. Existe espaço atual. Então, o espaço, ele quase, olha, ele quase... O espaço é o infinito atual. Então, ele quase chega, ele quase chega, quase que avant la lettre, a ideia de espaço absoluto newtoniano. Só que, para Crescas, ele começa a se perguntar o seguinte, o que há nesse espaço imaterial que se estende infinitamente, esse vácuo infinito? Deus. Não. Não. Infinitos mundos. Infinitos mundos. Não que ele prove isso, ele fala assim, isso é racionalmente possível. ou seja, ele quebra a noção de que o nosso mundo é o único mundo. É uma noção central no aristotelismo medieval. Noção totalmente central. E, redefinindo o espaço enquanto as três dimensões imateriais e admitindo a hipótese do vácuo, se não dentro do mundo, certamente fora do mundo, isso aí já teria feito uma contribuição extremamente interessante a uma linha de pensamento que vai dar em Pico della Mirandola, que vai dar em Leone Hebreu, na Itália renascentista. Deve ser teu te passado. Não, não sei. Até é bom o pessoal saber que o professor Leone é da tradição judaica menos conhecida, que é uma tradição muito forte italiana, que a gente pensa os judeus ou as que nazi, ou se faradi, ou do Oriente, ou da Europa, mas esquece também da importância desse pedaço da Europa que é a Itália. É que no Brasil só chegaram mais ou menos umas 100 famílias italianas, judias italianas, e basicamente todo mundo chegou na mesma época, que é 38, 39. Mas isso é outra história. Claro, claro. Deixa para lá essa história. Mas nós temos um Leone já no período antigo. Sim. Final da Idade Média. Isso já é a Renascença, que vai dar também em Giordano Bruno, em Spinoza. Em Giordano Bruno a gente tem um infinito atual e a gente tem infinitos mundos povoando esse infinito. E que, conforme o Brian Copenhaver, naquele texto especialista, na questão do infinito e o espaço isso vai dar em Joseph Raphson, em Harry Moore e, certamente, isso vai ter grandes ecos no pensamento de Newton. Ou seja, esta arte... E o Newton, como todo mundo sabe, agora chegamos num ponto que todo o nosso público telespectador conhece, é considerado, essas histórias, muito padrão que a gente tem, o pai da ciência moderna. Então é engraçado porque a gente, hoje, junto com o professor Leone, a gente acabou, vamos dizer assim, traçando um outro caminho. A gente está acostumado a ver a ciência moderna com a Renascença, daí pula lá para trás nos gregos e tal. E hoje, o Alexandre nos dá uma nova luz, um novo encaminhamento onde a gente consegue, até como, achei muito bacana nessa cronologia, até chegar em Isaac Newton, que é o paradigma da modernidade. Todo mundo achava que o Newton era o homem que inventa... O cientista, né? O cientista. Ele é experimental, ele é dedutivo, ele é racional. Ele é matemático, ele é lógico, ele é dedutivo, o pensamento dele no princípio é principalmente totalmente dedutivo, são axiomas, definições, e aplica-se a lógica e a gente tem os teoremas. Pronto. E, na verdade, o que a gente conhece? Que noções fundamentais do pensamento do Newton como espaço, onde a física, o mundo, vai acontecer, elas não são noções de fácil assimilação e o Newton precisou, como o professor Alexandre Leone, uma pessoa que se dedica muito ao pensamento medieval e o princípio do pensamento moderno, ele precisou dialogar, ler, interpretar, participar de círculos ali na Inglaterra que estavam antenados, inclusive, com a mística judaica, como o Alexandre hoje nos apresentou, que tem origem lá atrás, no século XII, XIII, XI, XII, XIII. Isso hoje em dia é muito estabelecido. Aliás, no caso de Newton, de Raphson e de Henry Moore, isso é muito estabelecido. E também é muito estabelecido a influência, não sei se é uma palavra boa, mas uma recepção do pensamento de Crescas em Espinosa. Perfeito. Alexandre, eu queria agradecer. A pena que eu não consegui chegar. É, nós estamos, muita coisa, sei que o Alexandre gosta, o professor Alexandre Leone, da USP, aqui um pós-doutorano, ele gosta de traçar a relação de todo esse pensamento que a gente conversou e um dos filósofos importantes da modernidade, do racionalismo moderno, que é o Espinosa, que junto com Leibniz e Descartes são um trio, um trio esperança da razão. Mas isso nós vamos ter que voltar a um outro programa, Nova Estela, Nova Estela, Ciência em Debate, vai se despedindo e esperando que, mais uma vez, a gente tenha conseguido lançar um pouco de luz, nessa vez, muita luz, no período que vem das trevas da Idade Média, que na verdade não são trevas. Olha o livro do Crescas, Ó a Luz de Deus, vem o livro focal dele, para chegarmos, então, ao nosso presente e podemos pensar o futuro com mais ideias. O Crescas do 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 Crescas, Obrigado.